Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da Rodada 23 do Brasileirão. Grandes estrelas e empate, tudo igual no duelo entre o líder Palmeiras e o poderoso Flamengo. Festa na casa do Rei Pelé, Santos vence o Clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro. Goleada e festa no Maracanã, Fluminense atropela o Coritiba e segue firme na briga pelo título. Reservas e derrota, Corinthians poupa jogadores e perde do Fortaleza que está 100% no retorno. A derrota do Atlético Mineiro para o Goiás, o gol no último minuto que garantiu a vitória do Internacional sobre o Havaí. Belas imagens e defesas espetaculares. Tudo isso agora no Magazine da Rodada 23 do Brasileirão. Atlético Mineiro e Goiás se enfrentaram no Mineirão na abertura da vigésima terceira rodada. O galo tentava reverter o mau momento e conquistar os três pontos após alguns deslizes jogando em frente da sua torcida. O Esmeraldino, por outro lado, tinha uma difícil tarefa em suas mãos, principalmente pela campanha como visitante até o momento. O técnico Kuka armou o time com seus melhores jogadores e Pavon, Keno e Huck formaram o trio de ataque. Jair Ventura colocou seus 11 habituais em campo, com Vinícius, Dadá Belmonte e Pedro Raun na frente. O Atlético começou a partida no ataque. Aos 22 minutos, Zaratio quase marcou um gol inacreditável. Ele recebeu um lançamento por cima de Mariano e emendou um belíssimo roleio, mas a bola bateu na trave. Keno também teve a chance de abrir o placar no primeiro tempo. Ele cortou para o meio na entrada da área e chutou muito próximo da meta adversária. Pavon passou por Hugo e cruzou para Nátio, mas Tadeu apareceu bem para a defesa. Mas quem não faz, toma. Depois do intervalo, Mariano errou um recuo de bola e Vinícius recuperou a bola. Everson saiu mal e deixou o gol aberto. O ponta só tocou para a área e Pedro Raul chegou colocando para dentro. 1x0 para o Goiás. O Atlético sentiu o golpe, mas ainda buscou o empate. Zaratio, nesse lance, ganhou da marcação após o cruzamento, mas errou o alvo. Dois minutos depois, Arana cruzou e Kardec apareceu para o desvio, mas a bola bateu na trave. O Goiás conseguiu segurar o ímpeto dos donos da casa e saiu do Mineirão com a vitória, conseguindo um respiro na tabela. Outro péssimo resultado em casa agora, com mais pressão no técnico Cuca, enquanto o Galo começa a se separar dos primeiros colocados. O Maracanã foi palco para uma chuva de gols no duelo entre Fluminense e Coritiba no sábado à noite. O tricolor estava esperançoso em sair de lá com uma vitória para chegar ao segundo lugar da tabela, enquanto o Coxa tinha que fazer o melhor para não terminar o turno na zona de rebaixamento. Fernando Diniz poupou Paulo Henrique Ganso e Natan foi escolhido para ser o garçom de Cano e John Arias. O Coritiba demitiu o técnico Gustavo Mourinho e foi rápido ao contratar Guto Ferreira, que fez sua estreia à frente do time. O jogo começou a todo vapor quando Caio Paulista abriu o placar com três minutos de partida. Matheus Martins fez boa jogada na esquerda e achou Caio Paulista dentro da área. O lateral esquerdo foi preciso e colocou para dentro. Ainda no primeiro tempo, o Flu ampliou em bela jogada coletiva. Nonato tabelou com Matheus Martins, que achou Cano dentro da área. O argentino achou Arias melhor colocado, que chutou no meio das pernas de Rafael William. 2 a 0 para o Tricolor. O jogo ficou assim por um bom tempo, mas muito mais estava por vir nos últimos 20 minutos. Caio Paulista se enrolou e armou um contra-ataque para o Coritiba. Aleph Manga invadiu a área e bateu bonito, sem chances para a Fá. Mas Natan estava inspirado. Em falta à próxima área, ele cobrou com perfeição direto no ângulo. Que golaço do meio a Tricolor. Alguns minutos depois, Cano deixou a partida e deu lugar para William Bigode. E se um lado tinha Natan, no outro tinha Egídio, ele cobrou uma falta parecida com a do jogador do Flu e também colocou para dentro. Dois gols de falta em um só jogo. Mas a partida estava longe de terminar. William tocou para Michel Araújo, que recebeu dentro da área para colocar para dentro e fazer 4 a 2. E o reserva marcou seu segundo da partida no último lance. Michel Araújo novamente serviu ao atacante, que dessa vez de cabeça colocou para dentro e fechou o placar. 5 a 2, resultado final para a festa da torcida presente no Maracanã. O Tricolor termina a rodada na vice-liderança do Brasileirão e chega com moral para o duelo da Copa do Brasil contra o Corinthians. No outro lado, Guto Ferreira vai precisar de tempo para acertar o Coritiba e tentar tirar o time da zona de rebaixamento. Na manhã de domingo, o Juventude recebeu o Botafogo no Alfredo Jacone buscando fugir da última colocação do Brasileirão, enquanto os cariocas queriam se afastar da zona de rebaixamento. Humberto Louser precisou mexer no meio de campo do seu time e promoveu as entradas de Bruno Nazário e Anderson Leite. O português Luiz Castro também modificou o Botafogo. Sarávia, Adrielson, Lucas Fernandes e Júnior Santos foram titulares. No banco, o novo reforço do time, Gabriel Pires. E os donos da casa saíram na frente logo aos 8 minutos. Bruno Nazário lançou pita e o paraguaio não desperdiçou. Terceiro gol do atacante pelo Juventude no Brasileirão. O fogão foi atrás do empate, mas parou na trave do goleiro Pegorari em chute de Eduardo. Mas na volta para a segunda etapa, o Botafogo marcou. O Jefinho fez boa jogada e encontrou o Júnior Santos para empurrar para a rede. Mas o Juventude não deixou barato e ficou em vantagem novamente com pita. Boa tabela do paraguaio com Felipe Pires e o centroavante não perdoou. Bonito gol em Caxias do Sul. Mas o jogo insistiu em ficar empatado. O Jefinho fez outra boa jogada e encontrou o estrante Gabriel Pires, que precisou de 5 minutos em campo para marcar o seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Fim de papo no Rio Grande do Sul e as duas equipes chegam a 4 jogos sem vitória no Brasileirão. O Juventude segue em último com apenas 17 pontos e encara o Internacional na próxima rodada. Já o Botafogo tem 27 pontos e encara o Flamengo. Palmeiras e Flamengo se enfrentaram no Allianz Parque no jogo que muitos consideravam a final do Campeonato Brasileiro, já que se vencesse o jogo, Palmeiras abriria 12 pontos para o segundo colocado. E para uma decisão, o técnico Abel Ferreira colocou aquilo que tinha de melhor em campo. Veiga, Dudu, Scarpa e Rony formaram o ataque. Já pelo lado rubro-negro, Dorival Júnior não pensou do mesmo jeito e deixou no banco seus principais jogadores. Cebolinha, Marinho e Lázaro fizeram o setor ofensivo. E Pedro, Gabigoi e Arrascaeta ficaram no banco visando a Copa do Brasil no meio de semana. A primeira chance foi do Palmeiras, que começou melhor no jogo. Gustavo Scarpa fez boa jogada individual, mas mandou para fora. Mas a resposta foi certeira. Ayrton Lucas passou por Marcos Rocha na ponta esquerda e cruzou na cabeça de Vitor Hugo. O jovem jogador subiu muito e cabeceou sem chances para Everton. Terceiro gol do meia como profissional. Atrás do empate, o Palmeiras foi para cima, mas deu azar na finalização de Zé Rafael, que desviou em Pablo e foi para fora. Com mais volume, o Palmeiras voltou ligado na segunda etapa. Veiga fez boa jogada pela direita, mas Santos defendeu a meta rubro-negra. O Flamengo também queria mais, mas Everton também salvou o Palmeiras após boa jogada de Lázaro. O jogo era laica. Ayrton Lucas fez boa jogada, entrou na área e chutou para a defesa de Everton mais uma vez. Na reposição de bola, o goleiro lançou o Rony e o zagueiro Pablo quase se complicou em bola recuada para Santos. Mas o Verdão conseguiu um empate para a felicidade de mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque. Dudu tocou para Rafael Veiga, que acertou um lindo chute no canto direito de Santos. 21º gol do Meia na temporada. O Flamengo voltou a assustar no final do jogo. Pedro fez o pivô para a Rascaeta, mas o Uruguaio mandou para fora com muito perigo. Mas ficou assim. Empate com sabor de vitória para o Palmeiras, que abre oito pontos do segundo colocado Fluminense, faltando 15 rodadas para o fim do Brasileirão. O time encara justamente o Fluminense no Maracanã na próxima rodada. Já o Flamengo, em terceiro com 40 pontos, tem o Clássico contra o Botafogo. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino recebeu o Ceará no estádio Nabi Abichedi. Sem vencer nesse mês ainda pelo Brasileiro, o time de Maurício Barbieri apostou em um ataque com muita mobilidade. Já o Ceará vem de uma sequência de quatro jogos sem vitória no campeonato, incluindo uma derrota para o rival Fortaleza. O Bragantino começou a pressionar mais na partida. Raul achou espaço no meio da zaga do Ceará e encontrou Carlos Eduardo livre para chutar, mas Cleiton fez ótima defesa. Aos 42 minutos, o primeiro lance polêmico da partida. Luan Cândido lançou para Carlos Eduardo. O atacante ganhou na velocidade de Luiz Otávio e sofreu pênalti marcado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo. Na cobrança, Lucas Evangelista não conseguiu converter após boa defesa de João Ricardo. Mas foi no segundo tempo que a história do jogo começou de verdade. Aos 72 minutos, Vina cobrou o escanteio e Messias cabeceou na trave. No rebote, Zé Roberto protegeu a bola e sofreu pênalti de Raúl. Na cobrança, Eric chutou e Cleiton fez ótima defesa, mas na sobra, Vina conseguiu marcar. Foi aí que o árbitro de vídeo entrou em ação. A arbitragem assinalou invasão do camisa 29, fazendo com que o pênalti fosse cobrado novamente. Na segunda cobrança de Eric, Cleiton brilhou novamente. Mas adivinhe só, mais uma interferência do árbitro de vídeo, agora com o goleiro do Bragantino se adiantando. Na terceira cobrança para o Ceará, agora quem cobrou foi Zé Roberto. Dessa vez, sem irregularidades, sem interferência e aberto placar em Bragança Paulista. Mas nenhum grande jogo acontece sem um grande final. Depois de nove minutos de acréscimos, Messias disputou de cabeça com o Natan e o juiz marcou mais um pênalti. O quinto na partida. Luan Cândido foi para a batida e não desperdiçou, fazendo seu sexto gol no campeonato, empatando o jogo. E finalmente, depois de 105 minutos de jogo, foi encerrado em Bragança. Esse empate entre as duas equipes para decepção de ambos os lados. Na Arena Castelão lotada, o Fortaleza recebeu o Corinthians para seguir se afastando da zona de rebaixamento e começando a pensar já na parte de cima da tabela. O Corinthians buscava a vitória para seguir na cola do líder Palmeiras. O técnico Voivoda não contou com Thiago Galhardo e Lucas Crispim no meio campo. Por isso, Hércules foi titular. No ataque, Robson foi titular e Silvio Romero começou no banco. Já Vitor Pereira colocou quase todos os titulares para descansar. Focado na Copa do Brasil, apenas Cássio, Fausto e Roger Guedes foram titulares. Matheus Vital voltou a ter uma chance na equipe após um ano. Em cobrança de falta, o camisa 10 bateu com perigo por cima do gol e assustou Fernando Miguel. Resposta do Fortaleza foi com o Robson, que recebeu na entrada da área, mas chutou fraco sem perigo para Cássio. O primeiro susto do segundo tempo foi do Fortaleza, em cobrança de escanteio. Juninho Capixaba bateu fechado e quase fez gol olímpico. Mais uma chegada do Leão, agora com o Robson, que chutou forte, mas Cássio mandou para escanteio. Mas pressionando bastante, o Fortaleza marcou. Moisés fez boa jogada e bateu sem chances para Cássio. 14º gol do atacante na temporada, artilheiro do time. Cebajos, lesão e ambulância. O jogo teve uma cena forte em que o zagueiro Cebajos se chocou com o Yuri Alberto e precisou da ambulância para ser retirado de campo, pois estava desacordado. Fortaleza já informou que o zagueiro está bem após a contusão. E a chance mais perigosa foi com o Léo Natel, outro que voltou ao Corinthians após um ano no Chipre. O jogador bateu de longe e viu Fernando Miguel fazer grande defesa. Grande vitória do Fortaleza, a quarta seguida do time no Brasileirão, somando 27 pontos. Próximo adversário é o São Paulo. Já o Corinthians parou nos 39 e encara o Red Bull Bragantino na próxima rodada. Duelo dos desesperados em Goiânia. O Atlético Goianiense recebeu o Cuiabá e ambas as equipes queriam sair da zona do rebaixamento. Só a vitória interessava. O time da casa veio com algumas mudanças. O meia Jorginho desfalcou o time e o Eliton Rato jogou de 10. Já uns visitantes contaram com o Deverson fazendo seu primeiro jogo de titular com o Cuiabá. O Dragão saiu na frente. Cruzamento de Ayrton e Tchurim. Cabeceia no canto esquerdo de Walter. Quarto gol do argentino no campeonato que tirava o time momentaneamente da zona do rebaixamento. O jogo mudou quando Gazal perdeu a bola para Valdívia e fez falta para parar o ataque. O juiz deu amarelo, porém o VAR chamou e após olhar as imagens do jogador acabou sendo expulso. A chance de ouro para empatar veio perto do final da primeira etapa. O chute de Rafael Gava desviou em William Aranhão e a bola passou raspando a trave. Grande chance dos dourados. Bela tabelinha entre Pepe e Deverson e o Meia teve boa chance de empatar. Mas o goleiro Renan fez boa defesa com os pés. Pressão do Cuiabá. Foi na bola parada que veio o empate. Daniel Guedes cobrou o escanteio na perfeição para Rodriguinho cabecear. Dois jogadores que saíram do banco de reservas buscaram a igualdade no placar. Por um milagre o Cuiabá não virou. Renan defendeu o chute de Rafael Gava e no rebote Alisson com toda a liberdade chutou. E lá estava Reiner para tirar a bola em cima da linha. Pouco tempo depois foi a vez de André Luiz chutar de fora da área e acertar em cheio travessão. Dizem que a trave está mexendo até agora. Mas não havia tempo para mais nada. Fim de jogo e um ponto para cada lado que acaba sendo ruim para os dois. O Atlético Goianiense fica na zona de rebaixamento com 22 pontos. Já o Cuiabá está a dois jogos sem perder e está com 24 pontos. Pela parte de cima da tabela o Atlético Paranaense recebeu o América Mineiro na Arena da Baixada em Curitiba. De olho na zona de classificação o furacão comandado por Felipão apostou em um sistema de 4-3-3. Com Pablo no ataque ganhando a disputa de titularidade com Vitor Roque. Já o Coelho, embalado com uma sequência de quatro vitórias seguidas na competição, teve que lidar com os desfalques de Raul Cáceres, Danilo Avelar, Benítez e Gonzalo Mastriani. O Atlético começou bem o jogo e se lançou ao ataque em busca do gol. Aos 13 minutos Teranza arriscou de fora da grande área buscando trazer perigo à meta de Matheus Cavicchioli, que saiu bem e espalmou para fora. Após boa finalização de Fernandinho, o goleiro do Coelho foi exigido novamente. Na sobra Cavicchioli fez um milagre no chute de Pablo dentro da pequena área. A arbitragem sinalizou impedimento no segundo lance, porém brilhou novamente o arqueiro. Mas aos 26 minutos o furacão abriu o marcador. Após cruzamento de Abner para a grande área, o zagueiro Éder desviou no meio do caminho. Cavicchioli afastou para evitar o gol contra e Pablo novamente aproveitou o rebote, mandando a bola para o fundo da rede. Atrás no placar, o Coelho teve que se lançar ao campo de ataque em busca do gol de empate. Na volta para o segundo tempo, a boa oportunidade veio após cruzamento de Marlon, onde a bola fez boa curva em direção ao gol e exigiu a defesa de Benck. O que conseguiu afastar o perigo. Mas Cavicchioli quase prejudicou a América. Como um goleiro líbero, ele saiu para o corte e a bola sobrou nos pés de Terence. O camisa 20 arriscou o chute de longe, sem goleiro, porém pegou mal e a bola saiu pela linha de fundo para o alívio da torcida do Coelho. Depois do susto, a alegria veio logo em seguida. Pedrinho, pela ponta esquerda, ajeitou de calcanhar na ultrapassagem de Juninho, que cruzou para a área. Felipe Azevedo ganhou na disputa pelo alto e mandou a bola para Henrique Almeida, que marcou um verdadeiro golaço de bicicleta na Arena da Baixada. 1x1 no marcador. Próximo do fim, o Coelho ainda teve a chance de levar a vitória para casa. Com espaço, Pedrinho arrancou pela esquerda e encontrou um belo passe no meio de dois marcadores, servindo Everaldo, que dominou errado e perdeu a bola na cara do gol. Fim de papo e tudo igual na Arena da Baixada. A América segue sem vencer o furacão fora de casa pelo Brasileirão. Leva um ponto para casa e agora pensa no duelo contra o Atlético Mineiro. Já o Atlético tem viagem marcada para enfrentar o Ceará pela 24ª rodada. E a histórica Vila Belmiro foi palco para o Clássico Sansão, com ambos os times na parte do meio da tabela e buscando se aproximar da parte de cima. Buscando a primeira vitória com o Peixe na Vila Belmiro, Lisca escalou o Santos fortemente reforçado com o Soteudo em sua segunda passagem pelo Clube Santista. Já Rogério Senna decidiu poupar alguns jogadores no confronto, como Caleri, começando no banco, visando a Copa do Brasil. Quem chegou com mais perigo primeiro foi o São Paulo. Maicon, o defensor Santista ex-São Paulo, não encontrou a bola e Gorgomes conseguiu dominar. Partir, porém, decidiu mal a jogada, finalizando de maneira ruim para fora. Lamento no lance, Nicão aparecia livre na esquerda. Resposta imediata do Santos. Marcos Leonardo encontrou bom lançamento para Soteudo. O venezuelano levantou a cabeça e mandou o cruzamento na medida para Lucas Braga testar firme e abrir o placar na Vila Belmiro. Festa da torcida do Santos. É o segundo gol do atacante no Brasileirão e a primeira assistência de Soteudo em seu retorno. Na segunda etapa, o tricolor paulista procurou pressionar mais o Santos em busca do empate. Luciano de fora arriscou para a grande defesa de João Paulo. Dessa vez, Pablo Maia arriscou de longe e a bola desviou no meio do caminho. Mesmo assim, João Paulo, a muralha Santista, evitou o empate. Em rápida jogada, Marcos Leonardo sai cara a cara com Jandrei. O goleiro defende e no rebote, Ângelo rola para Lucas Braga com o gol aberto, mas ele manda para fora. Incrível a chance perdida. João Paulo ainda salvou o Santos mais uma vez. Igor Gomes mandou para a área e Miranda cabeçou no cantinho, mas o goleiro estava lá para defender. Grande partida de João Paulo no Clássico. Fim de jogo na Vila Belmiro, vitória do Santos assegurando a pressão do São Paulo na segunda etapa. Com o resultado, o Peixe chegou a 33 pontos, se aproximando do G6 da competição. Já o tricolor paulista estaciona nos 29 pontos e se mantém fora, porém um pouco perto, da zona do rebaixamento. Havaí e Internacional se enfrentaram em Florianópolis para fechar a rodada de número 23 do Brasileirão Açaí. Enquanto o time catarinense buscava a vitória para sair da zona do rebaixamento, o Colorado queria os três pontos para ficar mais perto do G4. No primeiro turno, as equipes se empataram por 0x0 no Beira Rio. Barroca escalou seu time titular com o Paolo Guerreiro centralizado no ataque, peruano em busca do seu primeiro gol pelo Havaí. Mano Menezes também tem um artilheiro na equipe e mandou a campo alemão ao lado de Wanderson no ataque. A primeira chance de gol do jogo foi logo cedo. Aos quatro minutos, falta para o Havaí. Bola cruzada na área, Rani Eli subiu mais alto que todo mundo para cabecear, mas ela explodiu na trave de Kehler. Aos 11 minutos, o Havaí chegou de novo. Kevin recebeu na direita e cruzou na cabeça de Muriqui. A bola saiu tirando tinta da trave do Inter. Quase o primeiro. Mais uma do Havaí e mais uma pela direita. Kevin cruzou o rasteiro, Kehler se esticou e afastou o perigo. Guerreiro já chegava para dar um carrinho e mandar para o fundo da rede. Na etapa final, o Internacional conseguiu chegar ao ataque. René acionou de pena, que cruzou para a Alemão. O centroavante, dentro da pequena área, pegou mal na bola e errou o alvo. Um minuto depois, quase o Inter fez o seu gol. A Alemão tocou para a Lampatriga e soltou a bomba. Vladimir brilhou e fez grande defesa. No último lance do jogo, Rafael Vaz, zagueiro do Havaí, colocou a mão na bola e o pênalti foi marcado. Pedro Henrique foi para a bola e bateu forte no ângulo de Vladimir. Inter garantiu a vitória no último minuto. Fim de jogo e fim da rodada de número 23 do Campeonato Brasileiro. Jogo com poucas chances de gol e as equipes estavam pouco inspiradas. Mas o gol salvador do Inter fez com que os colorados subissem para a quinta colocação. Já para o Leão da Ilha, o resultado foi péssimo e continua na zona da degola. Natan, Fluminense. Fluminense 5, Coritiba 2. Nosso top 3 começa com um golaço clássico. De falta, Natan respondeu com classe e marcou um golaço no Maracanã. O jogador bateu sem chances para o goleiro Rafael Willian. A terceira posição é sua, Natan. Na segunda posição do nosso top 3 está Moisés do Fortaleza. Na vitória sobre o Corinthians, o camisa 21 fez esse lindo gol. Recebeu o passe de Robson, driblou o zagueiro corintiano, que ficou sentado. E na saída do Cássio, Moisés chutou um ângulo. Indefensável. O segundo gol mais bonito da rodada de número 23. E depois desses dois golaços, precisava de algo magnífico para ficar com a primeira posição. E Henrique Almeida fez isso, olha só. Uma pintura. O atacante marcou de bicicleta o gol que deu um importante empate ao América na Arena da Baixada e fica com a primeira colocação no nosso Magazine da 23ª rodada. Parabéns Henrique Almeida, o gol mais bonito da rodada é seu. E um golaço! Não que tenha sido muito exigido na vitória do Fortaleza sobre o Corinthians no Castelão. Mas quando precisou, Fernando Miguel trabalhou bem demais para evitar o gol de empate dos paulistas. O goleiro se esticou todo e tocou com as pontas dos dedos para defender um bom chute de Léo Nathel, garantindo a vitória do Leão. Por isso, a defesa da rodada 23 é sua, Fernando Miguel. O drible da rodada foi de Gustavo Scarpa do Palmeiras. No jogão contra o Flamengo, o meia recebeu pela direita e deu um drible desconcertante em João Gomes. Ele ainda driblou mais um flamenguista, mas chutou para fora. Veja de novo. No puro gingado brasileiro, Scarpa é o dono do drible mais bonito da rodada de número 23. Esses foram os jogadores e técnicos que se destacaram na rodada de número 23. Goleiro, João Paulo, Santos. Lateral direito, Mateuzinho, Flamengo. Zagueiro, Tite, Fortaleza. Zagueiro, Bauerman, Santos. Lateral esquerdo, Felipe Jonathan, também do Santos. Meio campo, com Soteudo, também do time da Vila Belmiro. Meio campo, com Rafael Veiga, do Palmeiras. Meio campo, também formado com o Natan, do Fluminense. No ataque, pela ponta direita, Pedro Raul, do Goiás. Na ponta esquerda, o William Bigode, do Fluminense. E centroavante, Isidro Pita, do Juventude. O técnico é Fernando Diniz, do Fluminense. O melhor jogador da rodada 23 foi o goleiro João Paulo, do Santos. O camisa 34 salvou o time em várias oportunidades, fazendo defesas impressionantes. E se não fosse ele, o Santos não sairia vencedor do Clássico contra o São Paulo. Veja os milagres do goleiro por vários ângulos. Parabéns, João Paulo, craque da rodada 23. Confira a tabela após a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A classificação é essa. A rodada 24 do Brasileirão Açaí chega recheada de clássicos pelo Brasil. No sábado, se enfrentam Goiás e Atlético Goianiense no Aile Pinheiro. No mesmo horário, o Coritiba recebe o Havaí. Um pouco mais tarde, o Fluminense enfrenta o Palmeiras. E Ceará e Atlético Paranaense encerram o dia. No domingo, temos mais quatro jogos. O Clássico Mineiro entre América e Atlético, São Paulo e Fortaleza. E o Clássico Carioca entre Botafogo e Flamengo e Cuiabá e Santos. A rodada 24 acaba na segunda, com o duelo gaúcho entre Internacional e Juventude e Corinthians e Red Bull Bragantino. E por hoje é só no nosso Magazine da Rodada de número 23. Nos vemos na próxima rodada. E aí E aí